Bom, pessoal, essa é a visão da minha estante, pseudo-estante, na verdade, né? São três prateleiras e eu vou começar mostrando pra vocês a primeira, essa aqui, tá bom? Vamos lá. A gente começa aqui com alguns boxes, o primeiro é de dragões de éter, o primeiro livro é caçadores de bruxas, o segundo, corações de neve, e o terceiro, círculos de chuva. Eu gosto muito dessa trilogia, ela terminou dando a entender que ia ter uma continuação, mas até onde eu sei, não sei a continuação ainda. Mas quem sabe um dia, né? Aqui temos Academia de Vampiros, com Beijo das Sombras. Nossa, eu li super rápido essa série. Os livros você vai lendo e você nem percebe. Aura Negra, Tocada pelas Sombras, opa, deixa aqui. Promessa de Sangue, Laços do Espírito, e O Último Sacrifício. Essa série tem um spin-off, mas eu não li ainda. E tenho vontade de ler um dia, mas parece que é super longo. Quem sabe um dia eu compro. Aqui a gente tem a obra completa do Sherlock Holmes, nesse box super bonito, em capa dura. Aqui o volume 1. Volume 2. Volume 2. Volume 3. Volume 3. E o último, o volume 4. São todas as histórias dele. Eu comecei a ler o primeiro, eu li o estudo em vermelho. Gostei bastante, preciso voltar a ler pra terminar. E aqui a gente tem a joia da minha coleção de livros, que é essa coleção de HQs da Marvel. Chama os heróis mais poderosos da Marvel, tenho os 60 primeiros volumes. Aí foi anunciada uma expansão, que ia até o volume 100. Só que eu acabei optando por encerrar nos 60 mesmo, porque tava ficando muito caro. Os valores só faziam aumentar e... Eu tava sem grana mesmo. Quem sabe um dia eu não completo. Então começamos com Os Vingadores. Homem-Aranha. Wolverine. Hulk. Homem de Ferro. Viúva Negra. Aí temos... Capitão América. Tocha Humana. Gavião Arqueiro. X-Men. Luke Cage. Os Três Guerreiros. Ciclope. Capitão Marvel. Os Fabulosos X-Men. A Mulher Invisível. Visão. Guardiões da Galáxia. Falcão. Namoro Príncipe Submarino. Valkyria. Professor X. Professor X, né? Defensores. Justiceiro. Nick Fury. Pantera Negra. Pantera Negra. Madrox, o Homem Múltiplo. Esse herói eu não conheço. Arf Pia. Demolidor. Quarteto Fantástico. Doutor Estranho. O Coisa. Destrutor. Também não conheço. Feiticeiro Escarlate. O Anjo. Punho de Ferro. Mercúrio. Mercúrio. Blade. Inumanos. Fera. Thor. Shang-Chi. Polaris. Warlock. Hank Pim. Hércules. Homem de Gelo. Vespa. Motoqueiro Fantasma. Magno. Surfista Prateado. Banshee. Cavaleiro Negro. Tempestade. Tocha Humana. Colossus. Senhor Fantástico. Noturno. Jean Grey. Maravilhosa. E Miss Marvel. Maravilhosa. Aí aqui do lado eu tenho os livros do Zafon. Alguns deles, né? Trilogia lá do Cemitério dos Livros Esquecidos. Aí temos A Sombra do Vento. Tá fora... Não, tá na ordem de lançamento. Achei que tava fora de ordem, mas tá na ordem de lançamento. O Jogo do Anjo. E O Prisioneiro do Céu, que eu não li ainda. O meu preferido até agora é A Sombra do Vento. Um livro muito bom. Esse aqui eu vi o filme e gostei muito, então quando eu descobri que tinha um livro eu fui lá e comprei. E gostei bastante do livro também, que é A Morte e a Vida de Charlie Cloud. Aqui As Aventuras de Pi. O filme é maravilhoso, o livro eu não li ainda. Aí aqui começa Nicholas Spark. Que é os romances Água com Açúcar, mas é bom Água com Açúcar de vez em quando. Uma Carta de Amor. Querido John. Um Porto Seguro. Eu adoro o filme, o livro eu não li ainda. Um Amor para Recordar. Uma Longa Jornada. Eu adorei esse livro. Ai, vai ficar tudo bagunçado aqui, mas depois eu arrumo. A Última Música. Um Homem de Sorte. E A Escolha. Aqui é a segunda prateleira. Aí eu tenho esse box do Milan Kundera. Com A Insustentável Leveza do Ser. A Brincadeira. Risíveis Amores. A Lentidão. E esse aqui tá difícil de sair. Aí. E a Identidade. Aqui do lado fica o meu box com os DVDs do Senhor dos Anéis. Que eu comprei faz muitos anos. muitos, muitos, muitos. Porque vinha com uma caneca do Gandalf de brinde e tava super baratinho. Aí eu comprei. Perdi a conta de quantas vezes eu já maratonei em um dia a trilogia. Porque eu adoro. Se eu pego pra assistir, eu assisto de uma vez. Aí aqui temos Os Miseráveis. Nessa edição super bonita em capa dura. Tem mais de 1500 páginas esse livro. Os meus DVDs do Poderoso Chefão. Poderoso Chefão é um dos meus filmes preferidos da vida. Se você não assistiu ainda, assista porque é maravilhoso. É uma trilogia de filmes. Tem o livro também. Eu tenho ele aqui na estante. Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês. Aí aqui temos Percy Jackson e os Deuses Gregos que são os mitos gregos contados pelo ponto de vista do Percy. Tequila Vermelha. Preciso ler a continuação. O Ladrão de Raios. O Mar de Monstros. A Maldição do Titã. A Batalha do Labirinto. E o Último Olimpiano. Que aqui é a série Percy Jackson e os Olimpianos. Aí tem esses livrinhos extras. Que é Percy Jackson e os Olimpianos Guia Definitivo. Os Arquivos do Semideus. E os Diários do Semideus. Aqui é... Como que é o nome mesmo? Ah! Os Heróis do Olimpo. Foi muito tempo que eu li. Preciso pegar pra reler Percy Jackson. Saudades. Mas enfim, aqui. O primeiro Herói Perdido. Depois temos O Filho de Netuno. A Marca de Atena que é o meu preferido dessa série. A Casa de Hades. E O Sangue do Olimpo. Depois temos a trilogia dele de mitologia egípcia. Com a Pirâmide Vermelha. O Trono de Fogo. A Sombra da Serpente. E aqui temos essa trilogia do Mago Negro. O Clã dos Magos. Aprendiz. E o Lorde Supremo. Eu não li ainda essa trilogia. Espero que seja boa. Vamos ver, né? Parece que tem uma continuação também. E aqui temos esse livrinho em inglês que é Ares Rising. Que é sobre uma menina que desvenda crimes baseada em horóscopo. É muito legal. aí aqui temos o meu bebê que é a HQ do Watchmen. Watchmen, né? E depois temos A Preciosidade da Minha Estante. A HQ do Cavaleiro das Trevas. Depois temos Coringa. E a melhor HQ já feita que é A Piada Mortal. Contos de Imaginação e Mistério do Edgar Allan Poe. Aqui a trilogia dos Espinhos que é maravilhosa. Eu preciso ler a continuação. Mas tá tão caro. Começa com Prince of Thorns. Depois temos King of Thorns. E Imperator of Thorns. Eu terminei esse livro aqui era um sábado umas duas horas da manhã. Fiquei acordada deitada na cama pensando nele até as quatro. De tão impactante que foi. É muito boa essa trilogia. Leiam se vocês tiveram oportunidade. Aí aqui temos Os Três Mosqueteiros. A continuação 20 anos depois. Depois Robin Hood. Opa. Peter Pan. Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho. Os Contos Completos do Oscar Wilde. Que é uma edição bilingue. O Morro dos Entos Vivantes que também é edição bilingue. O Nome do Vento. O Temor do Sábio. A continuação daquele livro sobre horóscopo, astrologia que eu falei pra vocês, Taurus Eyes. Aí aqui temos Stephanie Meyer com Crepúsculo que marcou a minha adolescência essa série. Lua Nova. Ah, não vou conseguir colocar. Eclipse. Amanhecer. A edição especial e comemorativa de 10 anos que é uma edição dupla que vem Crepúsculo e Esse Vida e Morte. Ai, tô fazendo a maior bagunça. A Breve Segunda Vida de Brittener. O Presente do Meu Grande Amor. Jasper Jones. O Segredo de Jasper Jones. Adoro esse livro. E O Círculo da Noite que é muito bom também. Aqui esses três primeiros livros são da trilogia Wake com Wake. Fade e Gone. Adoro essa trilogia. Aqui o meu Cavaleiro dos... Opa! Cavaleiro dos Sete Reinos. Que é essa coisa maravilhosa. Capa toda prateada. Depois As Crônicas de Nárnia. O volume único. Eu amo As Crônicas de Nárnia. Li todas. Chorei horrores no final. Mas é muito bom. Sônio com aquela edição ilustrada que tem capa dura. É muito linda. Aí aqui o meu poderoso chefão. Aí nessa parte tem mais alguns livros. Aqui fica o meu capelo da formatura da faculdade. Meus ovos de dragões que eu ganhei de presente de uns amigos meus. Aqui temos um. E dois. Aí vocês vão falar mas a Daniela tem três ovos de dragão. Por que só dois? Tem toda uma história por trás disso. Mas a história é longa não dá pra eu contar agora. Mas vamos lá. Aqui temos o dragão de gelo. A guerra dos tronos. A fúria dos reis. A tormenta de espadas. O fechinho dos corvos. E a dança dos dragões. Será que ainda teremos nessa década a continuação? Eis aí um mistério, né? Aqui a trilogia Jogos Vorazes. Só que eu acho que eu não vou conseguir tirar. Mas acho que vocês já conhecem, né? Ah, saiu. Então, vamos lá. Opa, tá meio difícil aqui. Aqui. Jogos Vorazes. Em Chamas. E A Esperança. Aí aqui temos as Crônicas do Subterrâneo também da Susanne Collins. Com Gregor, o Guerreiro da Superfície. Gregor e a Segunda Profecia. Gregor e a Profecia de Sangue. Gregor e as Marcas Secretas. E Gregor e o Código da Garra. Essa série é muito boa. Só uma pena que o final, o final mesmo, foi meio apressado, eu achei. Um pouco que é o que acontece em A Esperança também. Mas a série em si é maravilhosa. Aí aqui temos a série Feios. Com Feios. Perfeitos. Especiais. E Extras. Aí aqui também do Scott Westerfeld. Westerfield. Sei lá. Vampiros em Nova Iorque os Primeiros Dias. E Vampiros em Nova Iorque os Últimos Dias. Essa duologia eu não li ainda. Aí temos o Hobbit. E o Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Um dia teria a trilogia completa. Oremos. Aí aqui essas 300 Pílulas de Sabedoria do Rubem Alves. Aí aqui temos do Neil Gaiman O Oceano no Fim do Caminho A série Mediadora com A Terra das Sombras O Arcano 9 Reunião A Hora Mais Sombria Assombrado Crepúsculo e Lembrança Gosto muito da série mas eu não gostei muito do último livro que saiu faz um tempinho. Aqui alguns volumes do Diário da Princesa com o primeiro volume que é o Diário da Princesa A Princesa no Limite que eu acho que é o oitavo se eu não me engano e O Casamento da Princesa. Meu sonho é completar a série do Diário da Princesa nessas capas novas porém livros estão muito caros que temos Tamanho 42 Não É Gorda Tamanho 44 Também Não É Gorda e Tamanho Não Importa é uma série de 5 volumes eu li os 5 os dois últimos em e-book preciso comprar pra ter a coleção certinha né mas gosto muito é muito divertida essa série é legal que é uma personagem mais velha da Maggie Cabot então acabei gostando bastante aqui temos Avalon High que eu acho que é o meu livro preferido dela meu pomo de ouro que eu vou tirar daqui porque agora começamos com Harry Potter e temos Harry Potter e a Pedra Filosofal Harry Potter e a Câmara Secreta Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Harry Potter e o Cálice de Fogo Harry Potter e a Ordem da Fênix Harry Potter e o Enigma do Príncipe e Harry Potter e as Relíquias da Morte aqui tem uma edição em inglês do Enigma do Príncipe que é Harry Potter e the Half-Blood Prince ai não vou conseguir colocar ih tá caindo tudo socorro e aqui temos Harry Potter e a Criança Amaldiçoada gostei mas não amei fiquei triste com umas coisas que aconteceram aqui temos os contos de Beedle o Bardo Animais Fantásticos e Onde Habitam e Quadribol Através dos Séculos aqui essa série aqui é As Crônicas das Trevas Antigas é muito boa uma pena que é pouco conhecida temos Irmão Lobo Espírito Errante Devorador de Almas Desterrado Perjuro e Caçador de Fantasmas aqui temos Aragorn a trilogia na verdade é uma série tem o quarto volume só que o quarto volume eu não tenho ainda que eu comprei esses daqui naquelas promoções que tinha no Submarino leve 3 pague 2 e era 15 reais cada um porque é edição econômica aí começamos com Aragorn depois Eldest e Brinsinger e aqui por último o primeiro livro que eu comprei na minha vida que é O Código da Vinte aqui nesse cantinho ficam os meus mangás e as minhas canetas e marcador de página que eu coleciono também deixa eu tirar esse daqui eu sinto que vai desmoronar tudo mas vamos tentar né eu vou começar mostrando pra vocês esse aqui que é 5 cm por segundo volume 1 e 5 cm por segundo volume 2 eu amo o filme demais aí quando eu descobri que tinha o mangá eu corri comprar se eu não me engano o mangá é baseado na história do filme não o contrário aí aqui temos Monster volume 1 e volume 2 tá bem ruimzinho pra ver porque a capa é escura e eu não entendo porque a Panini deixou os escritos atrás em inglês porque não traduziu mistérios aí vamos lá Suicide Club O Homem que Foge tá meio torto porque eu tô pegando com a mão esquerda e vocês sabem a pessoa é destra aí bagunça tudo só você pode ouvir O Cão que Guarda as Estrelas que é a história mais triste do que eu li na minha vida tô criando coragem pra ver o filme até hoje O Outro Cão que Guarda as Estrelas que já é mais calorzinho no coração Naruto Gaiden os 11 volumes de Orla em April que aqui é o primeiro segundo terceiro quarto cinco seis sete oito nove dez onze aí aqui temos Orange os seis volumes eu amo demais essa história foi acho que o primeiro mangá que eu comprei se eu não me engano e significa muito pra mim espero que se vocês tiverem a oportunidade leiam tem o anime tem o live action também todos são maravilhosos aí aqui temos o volume um volume dois volume três quatro cinco seis e por enquanto são esses a trilogia no Haná com volume um dois e três também tem anime o anime tem na Netflix e tem o live action também que também é muito bom me emocionem todos Your Name eu tenho o volume um dois e três e agora eu vou mostrar pra vocês Boa Noite Pum Pum eu fiz um vídeo do unboxing de quando eu recebi se vocês tiverem interesse deem uma olhadinha lá deixa eu virar aqui que eu já ia mostrando a capa do lado errado de novo vamos lá volume um dois três quatro cinco seis e ai quer ver ai consegui e o volume sete aí eu tenho também perto da porta do meu quarto essa prateleira e essa outra aqui eu vou começar mostrando essa aqui de cima pra vocês tá bom aqui temos do Gabriel Garcia Marques o amor nos tempos do cólera e cem anos de solidão The Perks of Being a Wallflower que as vantagens de ser invisível em inglês é um livro bem fácil de ler em inglês não é difícil não viu Looking for Alaska Anna and the French Kiss Lola and the Boy Next Door agora vamos ver se eu vou conseguir falar isso aqui Isla and the Happily Ever After ai aqui do lado temos Contato eu não li esse livro ainda mas eu amo demais o filme foi por isso que eu comprei e eu tenho certeza que vai ser tão bom quanto Flores para o Gernon que eu conheci por causa de um dorama japonês eu assisti o dorama gostei muito ai lançaram o livro aqui no Brasil depois uns anos depois né e ou foi relançamento nessa edição em capa dura eu não lembro agora mas enfim o livro é muito bom o final é bem diferente da série do dorama confesso que prefiro o dorama ao livro mas o livro em si também é muito bom Diário de um Ladrão de Oxigênio O Mistério da Estrela Stardust eu adoro o filme A Redoma de Vidro esse livro acabou com a minha vida mas enfim ele é muito bom mas é pesado O Céu Está em Todo Lugar e Extraordinário agora vamos para essa pilha aqui temos um litro de lágrimas o dorama é bem conhecido mas eu não assisti ainda e ainda não li o livro vamos ver né As Vantagens de Ser Invisível que é o meu livro preferido da vida já perdi a conta de quantas vezes eu li ele por isso a gente acabou Kick Strike A Tumba da Imperatriz eu comprei numa promoção nem lembro direito sobre o que fala preciso pegar pra ler gente famosa que eu comprei por ser com jornalista porque eu sou formada em jornalismo e o livro é bem divertido para sempre A Casa dos Macacos da Sarah Gruen ela é autora também de Água para Elefantes Água para Elefantes é um livro muito bom muito bom muito bom muito bom o meu laranja mecânica que tá todo sujo não sei porquê esse aqui é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas o Projeto Rosie Uma Noite no Chateau Marmont Épico Cidade da Penumbra Um Beijo para Valer Eu, Você e a Garota que vai morrer o filme é bem melhor do que o livro e Derby Girl esse livro é muito legal aí aqui nessa outra pilha temos A Química da Stephanie Meyer ainda não li O Chamado do Cuco que é a J.K. Rowling é a autora adorei esse livro preciso ler as continuações Selvagens Os Diários de Nick Twisp gente, esse livro é hilário é hilário, hilário, hilário muito bom O Amor Segundo Buenos Aires olha o descabelado no reflexo ali olha, é um brinco que bacana qual seu número esse livro é muito divertido o diário de Suzana para Nicolas Bravo Brasil entre amores e armas a saga de um visionário não sou este tipo de garota Corações Feridos Abra Anlin com Caçador de Vampiros Os Descendentes A Linguagem das Flores eu gosto muito desse livro e Na Ilha aí aqui temos Pequenas Grandes Mentiras que deu origem a série de HBO Nós do David Nichols O Lado Bom da Vida Um Hotel na Esquina do Tempo A Última Carta de Amor PS Eu Te Amo Simplesmente Acontece Como Eu Chorei Nesse Livro Meu Deus E Como Se Apaixonar Nessa pilha temos Sangue Quente Uma história meio que engraçada Eu prefiro filme ao livro Todo Dia 20 Garotos no Verão Um Lugar Para Ficar Modelo de Verão Os Adoráveis Bem Mais Perto e Karma Club Nessa pilha aqui do lado a gente tem o meu Banguela e o Narutinho que veio com o olho verde o que eu acho absurdo porque o olho do Naruto é azul mas enfim né vamos lá aí temos Tony Susan Nove Plantas do Desejo a Flor de Estufa Opa Just Listen Lonely Hearts Club Ana e o Beijo Francês Anexos Água para Elefantes que eu amo demais 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 é um dos meus livros de romance preferidos A Vida em Tons de Cinza e A Cidade do Sol e a Cidade do Sol Nessa parte temos O Rei do Inverno O Inimigo de Deus e Excalibur Opa foi tudo lá pra trás Enfim aqui as Brumas de Ávalon aí o primeiro livro A Senhora da Magia A Grande Rainha O Gamo Rei e O Prisioneiro da Árvore da mesma autora O Incêndio de Troia aqui livros que eu amo muito que é A Bússola de Ouro A Faca Sutil e A Luneta Âmbar Preciso ver a série ainda não assisti a primeira temporada depois vem A Senhora de Irloso Cortês nossa esses livros são muito bons muito divertido e Uma Aventura Boa Brincando com Fogo eu preciso comprar os outros que saíram mas é muito caro é tipo 50 reais cada um e O Sem Rosto Depois Cala Frio Espera e Sempre Como se livrar de um vampiro apaixonado Como salvar um vampiro apaixonado A Menina que Roubava Livros Eu Sou Mensageiro Eu Sou a Lenda que eu ainda não tive coragem de terminar porque são contos de terror e eu sou meio medrosa Se Eu Ficar Para Onde Ela Foi Apenas Um Dia Apenas Um Ano Todas As Pequenas Luzes Red Hill que é um livro sobre zumbis muito bom Belo Desastre Easy E Entro Agora e o Nunca E por último Entro Agora e o Sempre Começando por esses livros aqui temos Jane Austen com Razão e Sensibilidade Orgulho e Preconceito e Persuasão Os Sonetos Completos de William Shakespeare O Acordo que é o livro que eu estou lendo agora e Jane Eyre depois para cá Imagens da África Agnes Grey O Pequeno Príncipe Quando Eu Parti Eu Estive Aqui Falsa Acusação Uma História Verdadeira e Cante Para Eu Dormir Aqui temos Jane Austen também Comansfield Park Emma e Abadia de Northanger Depois Paris vs New York O Corretor E vai cair tudo O Rei das Fraudes Jogando por Pizza Os Litigantes Bateria, Garotas e a Torta Perigosa Clube da Luta Vaclav Helena É um romance adolescente muito bom Cavalo de Guerra O Orgulho e Preconceito e Zumbis e Matilda Savitch Aqui temos Paulo Leminski com toda a poesia e vida Eu não vou tirar os livros do box porque vai ser muito complicado tirar eles de lá Aí depois Tartarugas Até Lá Embaixo do John Green O Teorema Catherine A Culpa é das Estrelas Cidades de Papel Quem é Você Alasca Essa aqui é a edição comemorativa de 10 anos que tem uns extras A edição de Quem é Você Alasca que eu li pela primeira vez Backbloom Backbloom ao Resgate Backbloom em Hollywood Mini Backbloom E As listas de casamento de Backbloom Como dá pra ver eu tenho uns livros bem aleatórios da Backbloom porque eu compro quando tá em promoção porque esses livros são muito caros Nessa pilha A Seleção A Elite E A Escolha que foi um encerramento terrível pra série eu achei tudo muito corrido no final Manual para Românticas Incorrigíveis A Doce Vida na Umbria Antônia e Suas Filhas Treze Mulheres e Um Colar de Diamantes Pausa e Métrica Eu Preciso do Último Livro e por último A Fera Notícias Manual do Usuário do Além de Bottom Os Pinguins do Sr. Popper Palavras Envenenadas Diário de um Banana em inglês esse aqui é o livro 2 Roderick 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 Ruse e The Last Strong que é o volume 3 eu acho isso aqui Penelope Ela Só Pensa em Dinheiro esse livro é muito engraçado O Rei do Piclis o Rei do Piclis Muncontrog e o Burro Voador Muncontrog o Menor Gigante do Mundo As Damas do Vento e Crianças de Grosny Histórico Infame de Frankie Landau Banks A Revolução dos Bichos Soul Love A Noite do Céu é Perfeito I Heart New York Como Dizer Adeus em Robô eu amo esse livro Ler, Viver e Amar O Livro do Assassino Uma Pequena Morte em Lisboa e Um Dia que é o livro que mais me fez chorar na vida até hoje aqui são os meus livros sobre a Segunda Guerra Mundial começando com esse box lindão toda encapadura a estrutura do box é super boa também que eu não nem vou tentar tirar os livros daqui porque mesmo com as duas mãos eu sofro pra tirar eles imagina com uma só mas são as Memórias da Segunda Guerra Mundial Volume 1 e Volume 2 Maus O Diário de Anne Frank Os Belos Dias de Minha Juventude O Menino da Lissa de Schindler A Segunda Guerra Mundial Os Contornos da Guerra Segunda Guerra Mundial Um Ano Novo para os Aliados E a Segunda Guerra Mundial A Fúria do Eixo Agonizante O Mistério de Olga Teshkova O Discurso do Rei E os Bebês de Auschwitz Força, gente, que tá acabando Aqui Clube da Luta 2 Palavra por Palavra Instruções sobre Escrever e Viver Como Fazer Inimigos e Alinar Pessoas Esse livro é sensacional Garota Interrompida Que tem o final do filme Diferente do final do livro Uma Constelação de Fenômenos Vitais O Livro das Loucuras e das Curas A Filha do Louco Virada no Jogo Anjos e Demônios Dupla Falta Bilionários por Acaso Criação do Facebook Melilin e JFK Enterrem as Correntes Argo Adoro o filme Opa Persepolis Compramos um zoológico Jornal Nacional A Notícia Faz História Aqui é um pedacinho de livro Sobre jornalismo Outro de ponta cabeça Gente, como que pode? Jornalismo diário Reflexões Recomendações Dicas Exercícios Deu no New York Times Legado de Cinzas Uma História da CIA A Turma que Não Escrevia Direito Os Impostores Aqui já é ficção No Escuro Obsessão O Sangue do Cordeiro O Divórcio dos Meus Sonhos As Doze Tribos de Hati Reiti Não Sei O Dia Seguinte E Perdas e Danos Por Último Cruzando o Caminho do Sol E é isso, gente Essa foi a minha Bookshelf Tour Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Me conta nos comentários Qual livro vocês acham que eu devo ler logo O que vocês acharam Se a gente tem alguns livros em comuns Eu vou adorar saber, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!